Satanás e os demônios têm medo de um crente que se dedica à prática do jejum associado à oração. No início da minha jornada com Cristo, trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental em Lubbock, Texas. Assim como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, fui levado a uma escola pública para crianças com deficiência, onde enfrentei situações desafiadoras. O Senhor me levou lá para me ensinar sobre Ele mesmo. Encontrei centenas de crianças, muitas abandonadas por suas famílias, mas senti um chamado para amá-las e ser um embaixador do amor de Deus. Trabalhei com bebês com deficiências mentais, muitos deles vindos de famílias com problemas de dependência química e violência. Durante meu tempo trabalhando com crianças com deficiência, testemunhei milagres como crianças que supostamente nunca deveriam andar começando a andar e uma garotinha cega recuperando a visão. No entanto, também me deparei com situações perturbadoras, como o caso de Steve, um adolescente com síndrome de Down, que se automutilava. Os psicólogos da escola decidiram aplicar terapia de choques elétricos nele, mas isso só piorou sua condição. Para evitar que ele se machucasse, suas mãos foram amarradas, mas isso resultou em brincadeiras cruéis por parte das outras crianças, causando ainda mais danos físicos e emocionais a Steve. Após testemunhar a dor de Steve e questionar a Deus sobre como ajudá-lo, ouvi a resposta através do Espírito Santo. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Embora isso fosse novo para mim, aprendi sobre a passagem bíblica de Mateus capítulo 17, versículo 21, que diz Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Decidi jejuar, mesmo sem entender completamente o conceito. Depois de alguns dias, o Senhor me instruiu a orar por Steve. No décimo quarto dia de jejum, orei por ele e o Senhor o libertou de sua aflição espiritual. Quando cheguei para o meu turno daquele dia na escola, levei Steve para meu pequeno escritório, um cubículo, e disse Steve, sei que talvez não entenda o que estou dizendo, mas seu espírito é eterno. Gostaria de lhe dizer que sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Então eu disse, em nome de Jesus, espírito maligno da mutilação, saia em nome de Jesus. De repente, o corpo de Steve foi arremessado a aproximadamente dois metros de altura. Depois, caiu no chão e ele deu um grande suspiro. Imediatamente senti um cheiro forte de ovo podre e de enxofre queimado, que aos poucos foi desaparecendo da sala. Foi um momento poderoso que me ensinou sobre o poder da oração e do jejum na libertação espiritual. A história contada aqui foi vivida por Mahesh Chávida, o escritor do livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Muitos cristãos demonstram mau entendimento sobre o jejum, o que é lamentável, pois é uma prática frequentemente mal compreendida na Bíblia. No entanto, de acordo com as escrituras, o jejum traz benefícios significativos. No livro de Isaías, são enumerados doze benefícios específicos do jejum que agrada a Deus. Vejamos o que Deus diz sobre o jejum. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, Então, a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58 é um dos melhores capítulos da Bíblia sobre a questão do jejum. Há 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja listados nessa passagem. Revelação Cura e integridade Justiça A presença da glória Shekinah de Deus Orações respondidas Direção contínua Contentamento Refrigério Força Obras que permanecem Educação de gerações futuras Restauração O jejum tem um efeito poderoso, pois cria uma atmosfera que afasta os espíritos demoníacos. Muitas das aflições humanas, como doenças, indisposições e problemas mentais, são desencadeadas ou perpetuadas por influências demoníacas. Por isso, recomendo às pessoas que buscam a cura que jejuem antes de buscar a intervenção divina, pois o jejum demonstra desespero e determinação em buscar o Senhor, que é a fonte de toda a cura. Um pastor ou ministro envolvido em ministérios de cura e libertação deve fazer do jejum parte de sua prática espiritual, pois isso o fortalece espiritualmente e o capacita a exercer autoridade sobre os espíritos malignos. O jejum cria uma intimidade com Deus que os demônios reconhecem e temem, permitindo que o ministro opere com autoridade espiritual. Essa autoridade é fundamental em situações de confronto direto com o maligno. O jejum é uma arma poderosíssima no mundo espiritual, pois ele parte do princípio de que, através de sua prática, mortifica-se a carne e fortalecesse o espírito. A Bíblia fala de uma luta ferrenha que se desenvolve em nós, entre o nosso espírito e a nossa carne. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo nos adverte a não ceder às vontades da carne, pois isso enfraquece nosso espírito. Quando usamos o jejum como uma ferramenta espiritual, estamos empregando uma arma poderosa. O jejum é um recurso espiritual que temos para alcançar vitórias diante de Deus. Independentemente do decreto que você esteja enfrentando, seja dívida, falência, separação, doença ou qualquer outra adversidade. Não importa quão sombrio pareça seu presente, o que importa é o que Deus tem reservado para você. E o fato de você vendo esse vídeo não é por acaso. Deus quer mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus quer fazer mudanças radicais em sua vida. Deus está convidando você a se abrir para Ele, para que Ele possa realizar uma mudança radical em sua vida. Para isso, é necessário que você deseje essa mudança, esteja receptivo a ela e se posicione para ser alcançado pelo milagre de Deus. Assim como o povo de Israel foi alvo de uma trama diabólica para sua destruição, Satanás também intenta contra sua vida desde o nascimento. Ele tem raiva de você porque não pode ter o que você tem, a imagem e semelhança de Deus. Talvez você não perceba, mas ao olhar para sua história, verá quantas vezes foi inexplicavelmente livrado de situações perigosas. Isso aconteceu porque Deus, movido por seu amor incondicional, interveio para protegê-lo dos planos malignos de Satanás. Você é alvo desse amor incessante de Deus, que constantemente o livra das garras do inimigo e anula os decretos malditos sobre sua vida. Creia que Deus quer realizar uma mudança radical em sua vida, capaz de abalar suas crenças e comportamentos, e tornar realidade os sonhos que você achava impossíveis de se concretizar. Jejuar é o ato de abstener-se de alimentos por um período determinado. Ao jejuarmos, renunciamos às necessidades do corpo em busca do Senhor, oferecendo um sacrifício para nos aproximarmos dEle. Esse é o jejum com propósito, e neste estudo exploraremos os diversos propósitos que ele pode ter. Jejuar sem um motivo específico relacionado a Deus não é considerado um jejum bíblico. Os efeitos do jejum são profundos. Tornamos-nos mais sensíveis às realidades espirituais, fortalecemos nosso espírito, adquirimos maior discernimento espiritual e autoridade sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera propícia para a presença de Deus e sua autoridade, fazendo com que os demônios reconheçam e percam seu poder. Além disso, o jejum intensifica o poder da oração e acelera as respostas. Os motivos para jejuar devem ser espirituais, como interceder pela salvação de almas, receber poder para testemunhar, buscar libertação e cura interior, obter mais revelação da palavra, buscar orientação divina, proteção, expressar gratidão, ou para santificação, entre outros. Não encontramos na palavra a prática de jejum com o objetivo de obter bens materiais, emprego, aumento salarial ou sucesso nos negócios. O jejum é essencialmente espiritual. Como praticar o jejum? Em Mateus, encontramos instruções sobre como jejuar. Quando jejuarem, não mostrem uma expressão triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça de homens que jejuas, mas sim ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não é necessário comunicar a ninguém sobre o jejum, a menos que seja imprescindível, como quando alguém insiste em oferecer comida. Evite mostrar tristeza ou cansaço por estar sem se alimentar e haja de maneira natural. É recomendável buscar fazer o jejum em dias com menos atividades para poder se dedicar mais ao Senhor. Jejuar corretamente é priorizar essa prática, considerando-a um momento significativo do seu dia. Para quem nunca jejuou, comece eliminando a refeição principal. Depois de algumas vezes, passe para o jejum de um dia inteiro, sem tomar café, almoçar ou lanchar, até as 18 horas. Então, gradualmente, aumente o tempo de jejum. Você também pode começar com um jejum parcial, evitando comer suas comidas favoritas por um dia, ou consumindo apenas legumes e água, ou ainda optando por sucos ou chá. O que fazer durante o jejum? Orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas Escrituras, etc. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então aproveitar para ministrar, evangelizar, visitar, orar pelos enfermos. Quanto tempo jejuar? Depende do tipo de jejum escolhido. Pode durar um dia, vários dias, semanas ou meses. Existem diferentes formas de praticar o jejum. É possível realizar um jejum total, abstendo-se de comida e água, por até três dias, devido ao risco de desidratação. Há também a opção do jejum parcial, consumindo apenas água por vários dias, variando de acordo com as necessidades de cada pessoa. Outra alternativa é o jejum específico de certos alimentos. Como exemplificado no jejum de Daniel e seus amigos, no qual eles se alimentaram apenas de legumes e água durante três anos. Além disso, é possível praticar o jejum das delícias, renunciando a OS alimentos e bebidas que mais agradam ao paladar e se alimentando apenas do essencial por tempo indeterminado, até obter a resposta desejada. Também é viável retirar um único alimento, como carne, sobremesa, café com leite, entre outros, aquele que mais agrada. Outra opção é o jejum líquido, no qual se consomem apenas líquidos, como sucos, chás ou chimarrão. Quando você fizer um jejum de mais de 24 horas, quando for terminar, deve comer primeiro alimentos leves e muito líquido, para não haver nenhuma reação negativa do corpo. Durante o jejum, é comum que pessoas que consomem café, chimarrão, chá preto, verde ou mate e refrigerantes sintam dores de cabeça ou em outras partes do corpo, devido à falta de cafeína, o que pode ser um sinal de dependência. Além disso, essas dores podem ser causadas pelos aditivos químicos presentes em alimentos enlatados e embalagens plásticas, como bolachas, doces, frituras, balas, pães, achocolatados, produtos dietéticos e light, e adoçantes. Para aqueles que desejam superar essas dependências, sugiro que, em caso de dor de cabeça, considerem tomar um analgésico leve, mas que não interrompam o jejum. Com o tempo, as dores tendem a diminuir à medida que o corpo se adapta, possibilitando alcançar a vitória na prática do jejum semanal. O jejum bíblico era praticado de duas a três vezes por semana. É bom adquirir esta prática para estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade, pois Jesus disse, Quando jejuardes e não se jejuardes. A Bíblia nos apresenta vários exemplos de pessoas que praticaram o jejum. Jesus jejuou por quarenta dias e quarenta noites no deserto, abstendo-se de comida. Moisés experimentou dois jejuns sobrenaturais, permanecendo quarenta dias e quarenta noites no monte, sem comer nem beber, sustentado por Deus. Elias também jejuou sobrenaturalmente, recebendo de um anjo dois pães e duas botijas de água, o que lhe permitiu caminhar por quarenta dias e quarenta noites. Daniel praticou um jejum parcial, consumindo apenas legumes e água por três anos, e depois absteve-se de delícias por três semanas. Neemias jejuou enquanto orava e lamentava pelo sofrimento do seu povo. Josafá e toda a tribo de Judá jejuaram para buscar socorro do Senhor, obtendo um grande livramento. Até mesmo o rei e o povo de Nínive, incrédulos, jejuaram em arrependimento por seus pecados, incluindo até mesmo os animais. E Deus perdoou seus pecados e não destruiu a cidade. Esther, suas servas e todo o povo de Israel jejuaram por três dias para evitar a morte por ordem do rei. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus durante uma viagem. Os discípulos de Jesus também jejuaram em várias ocasiões. Alguns decidem jejuar por um dia, o que é uma excelente iniciativa. No entanto, muitos cometem erros ao fazê-lo. Passam o dia todo na internet ou assistindo televisão, alimentando o espírito com conteúdo impróprio e embriagando a alma com distrações frívolas. Outros dedicam o dia de jejum a tarefas domésticas, como limpar a casa, lavar roupas ou cuidar do jardim. Há também aqueles que passam o dia de jejum passeando no shopping ou envolvidos em conversas superficiais nas redes sociais. Isso não constitui jejum. É apenas uma forma de se privar de comida sem benefícios espirituais. Deixar o estômago roncar enquanto se distrai com preocupações terrenas é uma prática vazia que não toca o coração de Deus. O jejum deve estar acompanhado de oração, visando nutrir a alma e o espírito. Inicie o seu jejum com oração. Não tenha pressa. Reserve tempo para se derramar na presença de Deus. Interceda por sua família, vizinhos, amigos, igreja, governo, missionários, doentes, presos. Você descobrirá que há muitas pessoas pelas quais orar, mas pouco tempo. Se desejar, pode fazer uma lista de intenções de oração antecipadamente. Louve o Senhor com cânticos, adorando-o na beleza de sua santidade. Utilize o inário da sua igreja arpa cristã, salmos e hinos, como um auxílio com cânticos devocionais. Que o louvor seja uma expressão genuína da sua alma. Medite calmamente na palavra de Deus, confiando que Ele falará ao seu coração. A palavra de Deus é alimento para a alma. Enquanto o corpo jejua, a alma se alimenta do pão celestial. Busque perdão daqueles a quem você ofendeu. Faça do seu dia de jejum um dia de reconciliação. Aproveite o dia para visitar um parente ou amigo enfermo e ore por sua cura com fé. Ofereça também assistência material, se possível. Estenda a mão para abençoar alguém que necessita de ajuda. Uma simples doação para aliviar o sofrimento de alguém em dificuldades é um jejum que agrada a Deus. Compartilhe o amor de Deus e a salvação em Jesus Cristo com seus parentes e amigos, pessoalmente ou virtualmente. Use suas redes sociais para compartilhar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Evite fofocas ou discussões teológicas. Se o seu dia de jejum se tornar um dia de conflitos, ele se tornará desagradável a Deus. Não prolongue o jejum além do que seu corpo possa suportar. Seja prudente e cuide de sua saúde física. Não há uma regra bíblica para a duração do jejum, mas é recomendável iniciar pela manhã. Se não estiver acostumado, pode começar jejuando até o meio-dia. No entanto, o jejum exige disciplina. Não volte à mesa ao primeiro sinal de fome. É natural sentir fome durante o jejum, como Jesus experimentou. Não espere que Deus faça um milagre para saciar seu estômago. Embora isso possa acontecer, não deve ser sua expectativa. Ao encerrar seu jejum, ore novamente a Deus, crendo que agora está mais fortalecido e confiando que o Senhor agirá conforme for melhor em relação às suas petições. O salmista e rei Davi, em suas muitas aflições, teve que se dedicar à prática do jejum, de tal forma que ele declara. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a Tua misericórdia. Para que saibam que isso vem das Tuas mãos, que Tu, Senhor, o fizeste. Os cristãos precisam aprender a jejuar. O jejum é uma das disciplinas da vida cristã, como assim como a oração, a meditação, a adoração e o serviço à obra de Deus. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O ato de jejuar é frequentemente descrito como afligir a sua alma, que implica em humilhar-se diante de Deus, demonstrando assim uma profunda reverência. Isso evidencia que a motivação por trás do jejum não é a aversão a si mesmo, mas sim um desejo sincero de mostrar amor ao Senhor, priorizando-o acima das necessidades carnais. Um exemplo notável disso é observado quando todos os israelitas eram instruídos a afligir a sua alma durante o dia da expiação, jejuando ao longo do dia. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. O jejum também é citado nas Escrituras Sagradas, em várias outras situações, como pedir socorro a Deus, buscar a cura de uma doença, clamar a Deus contra uma ameaça de morte, tarefa difícil, em busca de socorro, confissão de pecados e arrependimento, suportar a dor do luto, decisões importantes sobre o povo de Deus, para separar obreiros para o ministério, luta espiritual a fim de expulsar demônios. O profeta Daniel fez um voto de abstinência de alimentos saborosos por 21 dias. Embora não seja um jejum absoluto, esse compromisso é considerado um jejum parcial, no qual alguém renuncia a certos alimentos pelos quais anseia. Como em todo jejum, é evidente que Daniel esteve em constante oração. Nesses dias eu, Daniel, estive de luto por três semanas. Não provei nada de saboroso, abstive-me de carne e vinho, e não apliquei óleo em mim, até que passaram as três semanas. Por meio desse voto, o profeta obteve compreensão sobre o significado das conhecidas setenta semanas de Daniel. Isso ilustra que o jejum é também uma maneira de buscar discernimento sobre as grandes revelações de Deus ao seu povo. O ato de jejuar está intimamente ligado ao fruto do Espírito Santo, conhecido como domínio próprio. O jejum, feito da forma certa, demonstra que estamos buscando a Deus com todo o nosso coração. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. O jejum e a oração fazem parte da adoração a Deus e são fundamentais para a manutenção de uma vida consagrada ao Senhor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de oitenta e quatro anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Todo aquele que quer iniciar um jejum, precisa primeiro estar com o coração voltado para Deus, caso contrário, o jejum não vai ter resultados. Veja o que Deus disse para o povo na época do profeta Isaías. Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Portanto, o jejum deve ser acompanhado de oração, arrependimento e reflexão profunda sobre nossa relação com Deus e com o próximo. Como o parafraseado pelo apóstolo Paulo, mesmo que eu jejuasse a vida inteira, se não tiver amor, nada serei. Alguns, buscando maneiras de evitar o jejum, interpretam erroneamente as palavras de Jesus como uma negação ao jejum. No entanto, isso é apenas uma má interpretação. Então, vieram a Jesus os discípulos de João, perguntando, Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus, porém, lhes respondeu, Podem, porventura, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias, hão de jejuar. Fica claro que Jesus esperava que os crentes jejuassem após sua partida. Os dias da ausência do noivo referem-se à era presente, que começou na ascensão de Jesus até sua segunda vinda. A igreja aguarda a volta do noivo. Portanto, o jejum nesta era é um sinal do anseio do crente pela volta de seu Senhor. É uma preparação para sua volta. É uma expressão de tristeza por sua ausência. É benéfico para a igreja manter a prática do jejum, especialmente em tempos difíceis. O Espírito Santo pode chamar indivíduos, grupos, ou até mesmo toda uma congregação para jejuar por uma causa específica quando julgar necessário. Se a prática do jejum já está enraizada na igreja, obedecer a essa convocação não será difícil. Estejamos, portanto, preparados como bons soldados de Cristo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda vive no pecado, ainda dá tempo de se arrepender e buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Se arrependa de seus pecados, seja batizado, busque o Espírito Santo para você andar em novidade de vida. Procure uma igreja que esteja pautada na palavra, para você congregar e participar da comunhão no corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho